Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Mind Over Magic no nosso terceiro episódio dessa série que acabou se tornando aí um tutorial para iniciantes né porque que é importante ter uma série assim nesse tipo de jogo porque aí nas séries próximas né a gente fica mais livre para poder né despirocar no jogo sem precisar ficar explicando os pormenores né porque aí qualquer coisa se o cara tiver alguma dúvida cara volta nessa série aqui e aqui tá tudo explicadinho nos minutos detalhes então vamos lá que que eu quero começar fazendo nesse episódio aqui eu já tenho minha sala de ritual é com ela eu já posso convocar até dois professores novos né um eu preciso só do do sigilo ritual e o outro eu precisar da sala da sala do do ritual né essa sala aqui cadê essa é só da decoração não é isso cadê sala de ritual 7 ou mais ou superior de luxo eu tenho alguma coisa que dá decoração já sem ser o negócio vamos ver aqui na parte de encolhe eu não tenho nada mas eu consigo quer ver aonde aqui nesse cristal aqui ó nesse cristal consigo tapete esses tapetes aqui se eu não me engano dão luxo acho que um cinco de luxo cada um mas é mais fácil eu construir lá dentro lá o negócio aqui nessa eu já tenho material vamos ver aqui aqui ó pedestal solene dá mais cinco de luxo cada um então eu coloco um aqui e uma tá não tenho material falta pétala de gelo tem do outro lado tá na cena ainda flor de gelo aqui ó colher aqui é o que aqui é onde dropa varinha e tal a janela terminou a pesquisa certo isso significa que a gente já pode montar aqui ó varinhas é de nível 2 a lá varinha negra nível 2 para fazer ela aí tá vendo eu já preciso do cogumelo madeira e poção de recarga que eu ainda não tenho é claro que acho que eu não tenho acho que a alquimia né mas a gente vai ter em algum momento então o que eu vou fazer agora aqui é já que eu tenho liberado vamos trabalhar nesse episódio aqui com esse cara aqui ó e aqui ó com o fuso né eu acho que eu consigo colocar ele tipo aqui assim certo e eu monto uma uma sala aqui para ele deixa eu ver se a distância que eu posso pôr a parede aqui ó vou montar uma oficina tá vamos olhar aqui ó oficina a oficina normal aqui que dá mais 25 tem que ser um loft né o loft é mais alto do que largo então aqui não é um bom lugar para eu fazer oficina porque eu teria aqui só colocar um de altura mais aqui essa oficina em loft quebrou minhas pernas né vamos puxar lá então o próximo andar aqui vou fazer uma parede aqui ó uma parede aqui e puxar o piso aqui certo e aí sobe a escada cadê a escada aqui aqui até aqui a princípio certo e a gente vai trabalhar aqui ó esse esse loft então eu vou puxar ele um 6 de altura que aí pode ser 5 de distância ele tem 3 quanto ele tem de tamanho aqui tem 2 né aí tem 2 eu colocaria ele aqui e a parte da pesquisa eu colocaria ali deixa eu tirar isso aqui nós vamos construir aqui né e a parte da pesquisa eu colocaria aqui juntamente com a varinha eu também ia subir para lá então acredito que 5 seja o suficiente sim a gente vai descobrir depois então fazer com 6 de altura e 5 de largura então aqui 6 de altura 1 2 3 4 5 certo aqui e puxa o teto aqui deu problema aqui na na parede mas é porque essa parede aqui tá com 57 putz vou ter que puxar tudo um para o lado a Cassie já conseguiu o medalhão ainda não mas ela já passou um dia já sem sentir fome ó vamos ver como é que ela tá atualmente aqui ela está extremamente satisfeita então tá tudo certo agora essa sala aqui me pegou eu não posso pôr mais parede aqui e se eu fizer o teto torto vamos fazer o teto torto aqui então cancela aqui ó cancela aqui e ele vai ser mais largo do que do que alto vamos fazer o telhado e esse telhado vem daqui até aqui pode ser assim não tem problema certo e retinho é mais bonita assim eu posso colocar na frente dele uma uma estação de pesquisa não posso mas aqui eu posso e aí eu colocaria aqui ó virada para cá então teria os três principais aqui em cima aqui disponíveis para trabalhar deixa ele terminar o caminho agora vamos acelerar certo fazer mais baús armazenamento tenho 400 madeira eu tenho pouca né cortar mais madeira não já tá para corte já o próximo ritual superior é fumaça então não vale a pena fazer ó essas árvores aqui ó tem que tudo para corte corte fumaça a colheita colheita e os rato não pode parar não isso aqui tá aqui ó fênix fênix flower gelo eu acho que já tô dropando né dá para fazer mais uma já será construir cópia não ainda não dá não tem gelo se não tá nascendo gelo suficiente para mim olha já chegaram aqui então eles já podem construir essa parte aqui vamos passar para lá agora os equipamentos então o secretário arcano vai ser movido para cá dessa maneira e a fabricação de varinhas vai ser movido para cá dessa forma e aqui eles conseguem atravessar e utilizar todos os locais aqui sem problema nenhum os três já estão estudando quando ela ganhar o medalhão vai aparecer para mim ali em cima ali mas normalmente eu não consigo ver né já tá pedindo ali mais uma pesquisa vamos para pesquisa agora de móveis rústicos que eu já libero as camas melhores e talvez já vá direto para varinha varinha 2 de raio mas aqui eu já libero as janelas onde eu consigo liberar a luz sem tomar debuff né vamos para essa aqui perfeito ah esqueci de perder acesso ao quarto ao vacilo alguém tomou debuff de dormir no chão não nessa brincadeira não não e não ainda bem né dormir no chão é menos 20 bagulho louco ó já tá trazendo para cá o material aí tem que abrir aqui ó tá vendo toda hora eu tô esquecendo de pôr o corredor não esqueçam de pôr o corredor isso aqui eu tenho que iluminar é vamos ver um braseiro grande quanto que ilumina não posso nem fazer ele vai pétala de gelo madeira e vísceras vão ver o verde aqui ó cada uma vai iluminar 20 por cento eu preciso de três botar uma aqui uma aqui e uma aqui fazer mais baús falei que ia fazer e não fiz né é um dois três quatro aí todos os baús aqui ficam acessíveis um dois três aí ó todos ficam acessíveis eu tenho mais locais de armazenagem né eu posso ainda colocar mais baús aqui na frente tá aqui não vai atrapalhar não se eu colocar baú aqui ó não vai me atrapalhar porque eles conseguem passar aqui tranquilamente mas por enquanto essa quantidade de baú tá boa vamos já ir vendo como é que é os níveis os medalhões dos que foram contratados aqui provas e medalhões esse aqui é mais HP e mana esse aqui é mais poder e HP e esse aqui é restaura dois de mana cada hora o Efra o fim é velocidade HP velocidade poder e mana e restaura 2 de mana a cada hora e o Gunter que não é o pinguim 5 de poder prepara 1,5 mais rápido na estação de alquimia 1 ó a Cassie concluiu beleza Cassie muito bom agora chegou a hora da Cassie ser contratada então vamos executar o ritual de contratação da Cassie então clico aqui na parte do ritual contratar o pessoal ela perdeu ela ganhou ela tem que estudar de novo desculpa ela ganhou mais um nível tá aqui ó opa aqui ela ganhou mais um nível ela tem que voltar a estudar tá automaticamente ela já vai para o esquema lá eu vou falar disso tudo mas como eu fiz uma agenda específica para ela ela não vai tá então eu tenho que remover essa agenda para ela entrar na agenda de estudante normal que essa aqui de baixo certo para ela contra é ser contratada ela tem que terminar todas as tarefas e a Jana tá com quase morrendo de fome mas ela já deve tá indo comer e ela chegando aqui agora com ratinho na mão vai amassar o rato é bom que ia se alimentar é rápido no jogo né aí você já enche a barra de alimentação de uma vez e já anula qualquer chance de de tomar aqui um uma paulada na convicção ó tá nascendo mais flor de gelo aqui ó para eu melhorar esse quarto aqui vamos dar uma olhada aqui ó nos quartos eu tenho o dormitório que ele dá mais cinco de convicção ele tem que ser privado no caso esse aqui é privado só que o quarto dá mais 25 de convicção é tem que ter exatamente uma porta já tem uma porta ele tem que ter uma cama de docel e 60 de luxo superior então sem chance né já esse quarto aqui que é um quarto que dá mais cinco dá o dobro do bônus atual ele tem que ter cama simples já tem certo pelo menos duas camas já tem uma janela que eu tô pesquisando agora ser privado e ter cinco ou mais de luxo talvez eu já tenho até os itens para colocar no chão é não eu não removi aqui os cristais né removi não é do outro lado Marcelo é aqui e aqui ó cristal é esse aqui certo mas colocando um desse aqui ele já vira o dormitório já e uma janela aqui eu posso por aqui e aí já vai me dar o luxo que eu preciso que é cinco e aí eu ponho as janelas ou uma janela só aqui eu posso tirar o braseiro porque a janela da iluminação tanto do sol quanto da lua é não fica totalmente apagado lá dentro vamos acelerar que a casa tem que voltar para a escola tem que voltar para os bancos escolares é vamos explorar aqui vamos lá continuar exploração para ganhar mais pergaminhos né que eu preciso deles para contratar alunos melhores e por consequência ter professores melhores só que aqui é se eu tenho que mandar ela né e ela vai estar atrás então ela não vai tomar o dano vamos lá vai assim mesmo não tem problema tá faltando para mim muita pétala de gelo o próximo ritual de empurrar a névoa custa a lá vísceras e erva daninha é esse aqui que eu vou fazer deixa só voltar da batalha que eu faço ok temos aqui a guardinha da lanterna e temos esse cabra aqui que a gente sabe que ele é bruto né ele vem para matar então vamos focar todo o dano nele tome já dá o crítico já para fazer a fatura isso muito bom é assim jeito que eu gosto tá zerada a fatura certo tomou 30 de dano ficou cega infelizmente e agora é só focar todo o dano lá eu acho que eu consigo matar ela né ela tem 90 de vida 35 mas aqui a janela agora ficou cega né perdeu 10 de poder de mana beleza matou já era certo essa brincadeira já tomou uma paulada mas eu ganhei uma varinha negra na brincadeira 50 de madeira que tava faltando fumaça pergaminho e mingau amargo tá vendo e para batalha é sempre bom e ainda ganhei uma dispensa aqui ó que tá quebrada que eu posso levar ela lá para cima eu posso trazer ela para cá para onde eu posso trazer ela para parte para a cozinha né eu preciso dela na cozinha não é isso vamos ver aqui oficinas na cozinha que que eu preciso eu preciso de uma estação de cozinha prateleira pequena uma dispensa não precisa da prateleira pequena para tempero e eles ainda não terminaram de construir aqui em cima aumentar essa prioridade aqui opa desliguei prioridade 4 assim certo porque tá tomando ali a toa ali o dano já era para esse telhado tá pronto e aqui ó tá caindo água aqui também tá zoando tudo tá então tem que tomar cuidado aí com a chuva em determinado momento não dá para ficar brincando o tempo inteiro não ó construiu minha estação aqui o meu fuso né E aí nesse cara aqui que que eu posso fazer eu posso criar uma receita aqui de acolchoado certo o acolchoado transportador é o cara que vai ficar trabalhando para mim 24 horas levando as coisas na base para cima e para baixo certo ele só custa tendão e vísceras só isso tá então vou colocar aqui eu vou colocar aqui e eu quero manter quatro e na base porque que eu quero manter quatro na base porque eu vou colocar mais uma ordem aqui e essa ordem vai ser de o transportador parece eu só colocar aqui para fazer até ter quatro na verdade né esse transportador acolchoado reciclado o ingrediente eu preciso de três cadáveres de acolchoado para fazer então quando na verdade eu posso por três aqui e aí quando tiver os cadáveres eu faço mais três e um eu produzo com os cadáveres dos outros três então eu vou ter sempre acho que eu posso por quatro né e aqui vou fazer o fazer com o cadáveres desses reciclados e aí eu vou colocar para cima ele para a prioridade ser mais alta e esse aqui eu posso pôr infinito beleza e aqui eu quero cancela cancela por isso para encolher e aqui nós vamos agora colocar para fabricar a varredura acolchoada que ela limpa a base para mim essa aqui não é muito obrigatória aqui no início não pode ficar só no transportador por enquanto porque os alunos inclusive a case já pode ser contratado agora vamos lá vamos diminuir a velocidade aqui vai lá que é se mostra como é que faz rituais é contratar pessoal certo e aqui tem um detalhe na parte do contratar pessoal e é na parte da contratação eu só posso colocar dois oficiais aqui para fazer essa contratação os dois oficiais que eu colocar eles vão receber um bônus que vai escrever ali em cima chamado comemorativo isso vai mais dar mais 10 de convicção você só tem que tomar cuidado porque porque quem ficar de fora vai tomar um debuff de menos 15 de convicção tá então tem que tomar cuidado com isso na hora de fazer os rituais tá esse aqui de 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 contrato então como o gabriel ele tem um buff é permanente de mais 5 eu não vou utilizar ele eu vou utilizar a jana e aqui o samuca para contratar a case certo e aí o gabriel vai tomar o debuff de deixado de fora vamos ver como é que tá o status dele aqui ó certo ele tem mais 5 aqui de administrador de fonte então no final das contas ele vai tomar menos 10 e vocês viram como até o momento não ter recriação não me afetou em nada no jogo tá eu vou fazer a sala de recriação para vocês verem como é que funciona é claro né até mesmo que a sala de recriação precisa de luxo né precisa de uma certa quantidade de luxo provavelmente eu coloque ela aqui ó vamos até fazer a pesquisa marcar pesquisa aqui para ser feito que eu acho que eu nem fiz ó eu tenho que fazer porque eu tenho que mostrar as coisas né mas não é gameplay normal eu não usaria tá definir pesquisa certo e aí ó o ritual de contratação a jana tá machucada ela tem que voltar lá que ela deve estar com dor então ela tá tomando menos 10 com dor mas como ela vai entrar no comemorativo vai ser bom porque ela vai ganhar mais 10 quanto falta para terminar o ritual terminou ó a jana vai ganhar mais 10 ó de comemorativo e aí combo com menos 10 da dor então ela ficou no ponto zero a zero né o importante é essa barrinha aqui ó que é o alvo para onde vai parar a minha convicção a jana não tá indo deitar porque é aqui muito alto vocês e essa aqui não é a jana então agora que a que se entrou né a que se faz parte temos que dar o nome para que se vamos ver quem é que vai ser aqui só um minuto e pronto já temos aqui o nome do cidadão é o joão lorenço o famoso portuga o joão o lorenço é o nosso tuga seja bem-vindo joão obrigado cara por apoiar o canal tome junta na base o joão vamos lá ele vai ser nosso cozinheiro de agora em diante certo então vamos mudar aqui a minha prioridade dele cozinha no talo até mesmo porque ele cozinha 50 por cento mais rápido cadê o joão aqui ó eu fiquei sem querer não em cima da foto dele é cozinhar aqui ó muito alto e você sai fora eu não cozinho mais meu negócio agora é da aula certo é a desvantagem de você dar aula com alguém que tem níveis baixos de de magia tá é que os que tem nível alto de magia eles conseguem dar a aula é com mais eficiência tá então se eu colocar aqui no chover aqui aqui ó é só colocar em cima da da magia principal dele no caso aqui o samuca tá vendo lá ele ensina natureza 40 por cento mais rápido a jana ela ensina relâmpago 40 por cento mais rápido joão lorenço ele ensina fogo 40 por cento mais rápido certo então tem essas diferenças aí mas por enquanto aqui para mim não tem problema deixa eu fazendo essas tarefas mais básicas para esses alunos aí mais podrão né e o resto a gente vê depois opa vamos iluminar isso aqui é dava por um braseiro direto não então vamos de iluminação normal mesmo essa iluminação aqui ela vai iluminar 18 por cento vou ter que por três uma duas três aqui virou oficina né aí também na oficina então pesquisa 25 por cento mais rápido né fabricação de varinhas e fabricação dos baúzinhos já deve ter feito algum não não ninguém fez então vamos aumentar a prioridade aqui para fazer ó que seria coxa aqui ó ninguém tem essa habilidade por isso que eu e tá falando isso eu tenho que chamar outro aluno aqui convocar aluno é varinha negra iniciar atual certo que eu quero algum desses aqui então esse aqui vamos ver quais são as medalhões que ele tem é hp e mana eu não vou pegar ele porque ele é um vivid então vamos para o gunter aqui direto é poder e hp prepara 1,5 mais rápido ou seja alquimia né e poder mais 10 esse aqui é transfira transmita em pedra de aprendizagem 25 vezes em uma sala de aula básica ou intermediária sem nenhum outro aluno presente então ele teria que ficar sozinho sendo ensinado mesmo que ele já tenha completado tá o o treinamento dele ele continua nisso aí como eu coloquei ele para parar aqui agora quanto falta para fim a fim já tá quase terminando o treinamento dela também cadê o fantasma cadê eu ai eu tô convocando desculpa para eu terminar esse treinamento do gunter é eu tenho que levar ele para batalha para dar o golpe mortal e dance 30 vezes para ele ganhar mais 5 de poder e 25 de hp no caso já tem um time completo aqui tá de ataque aqui ó fim terminou certo então eu vou fazer o resto e eu vou mudar aqui então ó vou criar uma agenda aqui o resto vai ficar em tarefas por enquanto certo comer já é automático né e eu vou criar uma nova um novo personalizado aqui de aula sem parar e para o gantar certo específico ele tá indo dormir agora ele tá muito cansado se ele não tiver eu já mando ele para aula ele nem tá muito cansado mas tá bom deixa ele dormir e deixa ele completar esse medalhão também preciso levar ele para batalha né que ele tem que matar três bichos no golpe final vamos avançar mais um pouco e aí eu já coloca ele para batalhar vamos embora vai vai entrar o foganter aqui certo e batalha temos o tanque na frente tudo certinho só acelerar né não ninguém vai vir aqui para batalha ó fechou mais um cômodo tem que iluminar não deu tempo e torou a batalha aqui é aquele bicho tá lá no fundo eu consigo acertar lá no fundo com essas magias eu consigo com a bola de fogo eu não vou conseguir todo mundo joga antes não só o vivid aqui que ataca por último né ele vai me dar um como tem dois que são de ataque único é melhor talvez eu focar e colocar esse cidadão aqui para aumentar a velocidade e ele já joga agora eu dou a armadura nele certo e aí eu pelo menos travo esses dois caras aqui em mim eu poderia colocar o manto da som não não dá não dá dá é melhor eu atacar melhor atacar e eu fico o manto da sombra e aí eu fico com mais esquiva a força crescente na eu tenho que passar por esse cara aqui tá para chegar nesse maluco aqui eu vou aumentar a força da jana porque ele vai lá e está vendo ai acabou a provocar chegar nesse cara aqui eu tenho que matar esse eu vacilei e agora já foi embora toma 45 jana 55 certo o último ataque tem que ser meu então um já foi próximo é dá para aumentar a força de novo tá eu deixar a jana ainda mais forte no próximo ataque ok ok eita a jana tomou duas pauladas forte aí tá com 10 de vida e o ataque dele vai tirar 30 e a jana vai tirar 55 não vai ser o suficiente para matar aranha e talvez a jana morra se eu não usar esse cabra aqui e ele tem que jogar antes mesmo acho que a jana vai vai cair vacilei vai dar 10 de dano isso aqui a não ser que eu conceda esquiva para a jana e ela consiga se esquivar vamos mover a jana para cá mover a jana eu vou aumentar a velocidade desse aqui apesar que não precisava né na verdade não precisava era só mover para trás e atacar lá que é 45 putz eles matavam agora já foi agora não vai dar mais para fazer eu fiz errado vou ter que chamar a responsa aqui para mim bate no peito certo manto da sombra na jana para ver se ela consegue ficar viva e vamos começar a matar esse cara aqui que ele vai atacar o o vivid aqui a jana morreu ela tá com um de duas vidas agora tá já tá vai perder um death save dela aí então pode esmagar aqui pode matar esse cabra aqui ó o último dano último ritmo beleza então dois se eu matar a aranha aí eu já consigo medalhão direto então é melhor eu focar nisso aí então taca lá ok 10 de dano é aceitável para eu dar o último ritmo é melhor eu segurar aqui né passar a vez eu vou ter que passar a vez também para ganhar mana tomar mais 10 de dano não tem o que fazer 35 30 e ele dá o último ritmo e finaliza o medalhão dele tá bom final das contas ok ó 10 pergaminho arcano e a jana bichada né onde é que ela caiu caída aqui ó ela tá inconsciente tá ela fica aí tá vendo ali durante 3,3 horas tá e aí já já ela levanta e vai para a cama médica para se curar ainda bem que ela tá com o comemorativo não vai ser tão ruim mas ela tomou um trauma né de hesitância vai durar 30 dias esse trauma infelizmente mas foi erro meu completamente né eu poderia ter evitado isso aí tranquilo é eu tava ajustando o horário do gunter tá beleza ele vai ter que descansar não tem jeito e aí ele pode treinar qualquer coisa é o mais importante ele fazer 25 treinamentos sem ninguém encher o saco dele ele sozinho no caso né vamos ver as medalhões aqui é isso mesmo eu consegui esse aqui é 25 e esse último aqui é o que ah dançar 30 vezes eu não iluminei essa sala falei 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 vou iluminar essa sala aqui cada um tá dando 20% então vou colocar um aqui um aqui e um aqui é provavelmente transformar isso aqui numa sala de dança vamos colocar aqui recriação certo colocar esse cabra aqui quanto mais espaço verde em volta mais gente pode utilizar tá sala de recriação como é que tá o estado só falta a janela aqui né a janela terminou a pesquisa não terminou ainda o gunter possível risco de convicção não não tá não vai ter não pode ficar tranquilo ele só tá com dor mas já tá se curando já assim que tiver pronto ele vai embora ó efra concluiu o consolidador de criaturas então ele conseguiu um medalhão ali sem que a gente esperasse vamos começar a mandar embora galera porque só quem vai ficar é o é o é o gunter então o efra aí afim pode ir embora vou trocar isso por pergaminhos e aí talvez eu já consiga convocar um aluno bruto né então vamos fazer graduação aqui duas graduações então pode graduar o efra e pode graduar afim ó um vai dar sete o outro vai dar seis pergaminhos bora gente bora é pra hoje eu não que eu não coloquei ninguém pra fazer o apochoado aqui mas vai ser o gunter tá que vai fazer isso por enquanto deixa eu só colocar alguém pra fazer isso que é aqui ó coxa o balardinho tem um ponto ó colocar o balardinho pra fazer dessa forma e aí ele já vai começar a fabricar os baúzinhos pra carregar pra lá e pra cá eu não preciso mais de alunos agora já tão fazendo na verdade né aí tá vendo os baúzinhos carregando ó certo eles tem tempo de duração quando você clica nele você consegue ver que ele ainda dura 2,9 dias ó tá é muito útil tá é muito útil esses caras aí não pode menosprezar eles não o gunter tá quase curado a jana está se curando ela não vai colapsar mais ó o alvo dela aqui agora é aqui ó 47 então tá tranquilo tá indo bem tá tudo certo vamos ver como é que tá aqui liberar aqui no final se eu avançar mais uma vez pra cá a jana tá com dor ainda é perigoso ela tomar mais dano mas agora eu não preciso levar o gunter eu posso levar o joão e o joão é dano de fogo bruto né vamos avançar vamos avançar sai fora e entra o joão é como os dois vou inverter aqui ó a jana e o samuca por que que eu vou inverter porque o humano provavelmente ele joga primeiro a jana joga primeiro né os dois aqui jogam primeiro porque eles são lobo o humano joga depois vamos ver vamos ver como é que vai quais são os inimigos que vão vir a jana tá com 35 de vida mas não tem problema tá desde que não seja 3 aranhas né Marcelo só o que faltava beleza uma aranha lá no fundo dessa vez nós vamos focar nessa aranha bravamente a bola de fogo eu não consigo mandar lá né então eu tenho que mandar nesse cabra aqui da frente dele força crescente e aí a jana consegue matar no próximo round mata ele direto perfeito sem problema tá o vivid já vai pegar armadura no caso aqui o balardinho vamos lá jana finaliza 5-5 tome tudo premeditado tá gente tudo no esqueminha já era premeditado já isso aí bola de fogo tirando 40 agora se critar aqui é 80 toma então receba certo e aqui um crescimento aqui já pra finalizar esse cabra aqui easy peasy próximo não vai tomar dano e agora a gente vai direto pros ataques pra acabar com a vida desse cidadão tome jana tome bola de fogo se critar acabou não critou ah filha da mãe vai dar tempo de você jogar ainda né beleza ele bateu no gabriel o gabriel tá de boa pronto tranquilão vitória opa flor de fêmea mas eu queria que fosse flor de gelo mas tudo bem uma varinha de relâmpago pergaminho arcano e continuar eu acho que eu já tenho pergaminho arcano suficiente pra fazer uma invocação não só tenho 12 ah não achei que eu tinha mais ah é que eu fiz pesquisas né por falar em pesquisa como é que tá a situação da pesquisa aqui a jana terminou as janelas não ainda não ela se machucou certinho mas tamo indo bem como é que tá o gunter aí terminou acabou de terminar beleza então eu volto aqui na agenda do gunter tiro ele certo não preciso mais dessa agenda ele volta pra agenda normal de alunos formados que é trabalhando né mas eu vou contratar o gunter então ritual de contratação é quem ficou fora aquela hora ele tá tomando menos 10 de tá com dor vamos aguardar mais um pouco ele se curar pra ele perder esse status de dor tá depois tem poções tá pra curar mais rápido não se preocupa não mas por enquanto a gente fica no basicão mesmo vamos lá como é o ritual qual que é o ritual que eu tenho aqui disponível pra espantar opa não vi qual o preço é gorja e madeira eu tenho 573 de madeira então manter a névoa longe a melhor coisa não vai dar tempo ela vai avançar e vai comer alguma coisa não, não tinha nada não tinha nada não perdi nada não eu devia ter feito um pouquinho antes mas tudo bem deixa a névoa afastar que aí eu vou começar a colher tudo que tem agora em volta pronto e agora eu vou começar a colher tudo só apertar o G só apertar o G dois cliques e aperta o G dois cliques tem de gelo já aqui mais ervas árvores depósito de metal pode começar também a tirar isso aqui os ratos começar a pegar todas essas coisas que estão mais perto as plantas de fumaça basicamente isso aqui por enquanto pareceu algum cristal não e ó já tem o cogumelinho aqui esse cogumelo é o que causa irritação é fungo escuro que emite nuvem tóxica tem que tomar cuidado com esse fungo aqui porque ele causa irritação e deixa os caras tudo zoado agora como eu tenho os baúzinhos pra ficar carregando as coisas pra cima e pra baixo e eu tenho espaço pra armazenar isso tá bem tranquilo tá minha comida aqui 12 mingau amargo tranquilo tudo em dia tudo certinho só falta eu pegar mais pergaminhos pra fazer o ritual de convocar já aluno super dotado eu tô com 26 pergaminhos adepto e agora eu tenho que contratar o Gunter né foi isso que a gente veio atrás inclusive eu não mandei o João pra nenhuma escala o João tá na escala normal deixa eu contratar o Gunter acho que o Gabriel já se curou né já então vamos lá o Gabriel vai ficar de fora de novo é hum eu preciso de um salão de assembleia auditório ou salão grande pra ser salão de assembleia faltou uma decoração não é isso? vamos ver sala de rituais salão de assembleia é isso mesmo set de luxo pra gente poder contratar o Gunter então não é mover não filho é construir cópia põe aqui acelera o jogo e aumenta a prioridade isso aqui pra gente contratar o Gunter logo certo? enquanto isso vamos já mudar o João aqui os grupos vamos colocar ele no mesmo grupo do Samuka então vamos adicionar associação membro João aqui João Lourenço pronto ele tá no mesmo grupo agora do Samuka agora que virou um salão né não ainda não construí peguei aqui na construção 6 de luxo hum é verdade as luzes diminuem o luxo tinha esquecido desse detalhe então tá cancelando aqui um pouco eu já tenho janelas caramba Jana você tá de rosca na pesquisa tá machucada o que que tá acontecendo ela tá com trauma ela vai comer agora ó ela indo comer depois que ela comer eu poderia mandar ela pra pesquisa direto não já terminou a pesquisa pô tá escrito nenhuma pesquisa selecionada tá maluco Marcelo ai caramba eu cancelei essa aqui por isso que eu tô sem a janela todo esse tempo eu posso colocar mais um pedestal ou eu posso pôr uma janela aqui pra tirar esses dois tá aí ó por isso que ela parou a pesquisa não zé mesmo né ó final aqui ó batalha já de duas caveiras agora já é uma batalha de dificuldade aumentada né tem que tomar cuidado que esse tipo de batalha é bom que esteja todo mundo bem né ninguém com com vida baixa essas coisas porque ali o pau vai torar provavelmente ó já tá aparecendo mais coisa aqui pra ser coletada colher vamos ver como é que tá meus recursos agora depois dessa brincadeira que eu fiz aqui cristal de mana ferro 57 madeira e pedra bastante ó certinho ih chuva de novo podia já fazer um telhadão aqui a janela já perdeu uma vida tá não esqueçam o ganta ele não tinha que dançar 25 vezes eu tô maluco né ele tem que dançar 25 vezes pra ganhar mais poder e mais 25 de hp é vamos mudar eu tirei aquela escala dele podia ter usado né vamos criar aqui uma nova e agora vamos trocar por recriação dessa forma vou colocar aqui assim ó e aí ele dorme já dorme agora que aí o resto do tempo vou colocar o gunter aqui certo? ele já dorme depois ele vai dançar ele dançar 25 vezes meu filho vai na fé tem um fantasma rodeando aqui porque a luz tá tá quebrada terminou a pesquisa? acho que agora terminou né iluminação aqui ó janela retangular pequena ela me dá uma luz 125 tanto do sol quanto da lua né e não dá debuff de luxo então eu posso pôr a janela aqui assim que eu tirar as luzes então vamos destruir demolir e demolir ó o meninão já ó dançou uma vez dançou duas rapidinho ó é tranquilo ó aqui já virou sala de ritual certo? vamos pôr a janela pra ter iluminação dá pra pôr aqui ó pode ser no chão não tem problema não que eu já vou contratar ele já dá pra contratar tá aqui a iluminação aqui já tá já vai ser o suficiente já e a névoa avança ó a dancinha é feio pra cacete né ó aí 10 beleza já foi um terço assim que ele terminar eu já contrato ele acho que ele tá indo comer é foi pegar o rato pra comer vamos ver aqui ó iluminação perfeito 78% iluminado da janela que dá 125 agora tá dando de iluminação lunar né é vamos pra essa luta balardim tá com fome deixa ele comer primeiro pra ele não voltar as lado comendo pronto como é que tá aqui os status de todo mundo ok ok e ok vamos pro pau hora da treta treta bruta aqui hein é eu vou manter essa configuração mesmo deixa a janela atrás deixa os mais rápido atrás que aí se for muito ruim eu dou velocidade pro balardim vamos lá sem nenhuma pesquisa selecionada a próxima pesquisa seria já posso plantar minhas árvores é vamos pra pra cozinha né melhorar a cozinha eu gastaria mais 4 pergaminhos tem que esperar voltar pra ver com quantos pergaminhos vai voltar então eu vou liberar aqui por enquanto bom eu já vou ter o gunter ele vai ter essa habilidade eu acho né opção de 4 opção de 45 de poder mas eu acho que já vai dar já vamos definir essa aqui que são os mineradores automáticos vamos lá vamos pra treta pau vai torar olha o tamanho do cancelar a exploração ah tá eu não tenho nenhum ataque em área então o negócio aqui é eu trucidar esses bichos certo então você vê duas caveiras e não faz sentido né porque já tinha vindo dessas aqui dá um crítico vai nossa coisa linda coisa linda só torar vou nem não vou nem não adianta usar pra chamar a responsa pra mim porque o dano deles é em área então é só 55 vai tirar 45 e aí o próximo o humano tira 10 né é é o humano hum a bola de fogo não vai dar pra jogar lá atrás droga peraí o golpe em área se eu jogar vingança vacilei né eu acho que vingança com golpe vamos ver se é alvo único eu não testei ainda esse colocar aqui pra matar logo vamos ver se a vingança funciona pra todo mundo que tá com vingança funciona funciona interessante olha ele perdeu 30 porque tomou o contra-ataque da vingança do ataque de fogo então agora é só matar tome vai jana tome nossa jana desse um crítico é 90 né e bola de fogo pra finalizar certo quantos pergaminhos só dois e uma poção de recarga né eu preciso de poções de recarga pra fazer varinhas mais avançadas e liberou aqui ó câmara de educação infantil como é que isso aqui funciona isso pega os pergaminhos aí tá vendo os robozinhos é muito bom é muito bom só que ele tá guardando as coisas aqui não era pra guardar nessa dispensa aqui né vamos mover ela pra cá pra cima pode pôr aqui ó no cantinho por enquanto e aí já foi não ainda tá em 11 bom a galera precisa recuperar a vida nossa o balardinho ficou só isso de vida ah não é o tempo ali que tá demorando liberou esse salão aqui pra mim certo esse salão aqui funciona da seguinte maneira no próximo episódio eu explico a gente se vê lá valeu falou oh no Transcrição e Legendas por Quintena Coelho